Fim de ano está aí, mas o ano de 2018 você precisa começar bem, cuidando da sua saúde. E a Clínica Iarossi quer te presentear com uma mega promoção e, claro, preços especiais numa clínica completa. Não é isso, Salomão? É isso mesmo. 2018, a Clínica Iarossi, vamos começar o ano com o pé direito, um sorriso novo. Você que precisa de um tratamento odontológico, nós temos aqui profissionais altamente qualificados em todas as áreas da odontologia. Então, vamos aproveitar, traga a sua família, seus amigos, vamos fazer uma avaliação. É, vale indicação também, viu gente? E olha só, você que é cliente Shop Web TV, está assistindo? Vem pra cá porque tem condição especial. Esse, esses clientes que estão assistindo Shop Web TV, é um cliente muito especial. Então, venha pra Iarossi, fale que assistiu esse vídeo, você vai ganhar uma condição especial na forma de pagamento. Mas eu quero saber como que vai ser o funcionamento da Clínica aqui nesse fim de ano. Pra você que não vai viajar, venha pra Iarossi, nós vamos avaliar o seu sorriso. Nós vamos funcionar no horário comercial todos os dias. Maravilha, então não perca tempo, gente. Posso falar? Só uma dica, esse meu sorriso é daqui da Clínica Iarossi, tratei anos da minha vida aqui, então eu te indico. Não é mentira não, viu? Pode vir aqui que você tem a prova, não perde tempo. Passa o endereço pra gente. É isso aí, Rua Barão de Mauá, número 199, Centro de Guarulhos. E o telefone pra contato? O telefone é o 2468-1011 e nós temos agora o WhatsApp, que é o 9500816. Clínica Iarossi, a indicação de Guarulhos pra você, não perde tempo. Vem pra cá. Vem pra cá.